Essa avenida vocês conhecem bem, é a Avenida Paulista, cartão postal da cidade de São Paulo. Ela abriga vários locais extraordinários onde podemos encontrar beleza e cultura. Hoje vamos conhecer a Casa das Rosas, um casarão de 1935 que está firme até hoje e abriga uma linda casa de arte e cultura. A Casa das Rosas foi projetada e construída pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, que também projetou vários prédios históricos de São Paulo. Durante 51 anos, foi lar de seus herdeiros, uma mansão em estilo clássico francês com 30 cômodos em um local onde, na época de sua construção, reunia a maioria dos milionários barões do café. Uma das primeiras exposições que vemos é a de Haroldo de Campos. Após a morte do poeta, a maior parte de seu acervo foi enviado para a Casa das Rosas. No site da casa é possível saber como ter o acesso às obras. Os cômodos contam hoje com exposições fixas e temporárias, ligadas à literatura. São livros de diversas áreas que podem ser utilizados para estudo no local. Passar um tempo com essas obras é um privilégio. A Casa oferece e apoia diversas manifestações artísticas, como oficinas de criações, críticas literárias, palestras, ciclos de debates, lançamentos de livros, saraus e muito mais. O passeio pelos cômodos já é fascinante e observar a arquitetura nos leva de volta a um passado de construções magníficas. Tudo em volta também contribui para o ambiente cultural e aconchegante. Na parte de fora é possível sentar no jardim, ler tranquilamente um livro, tomar um café ou ficar somente observando esse local tão bonito. Reúna a família, os amigos e vá conhecer a cidade de São Paulo. Com certeza será uma ótima experiência. Bom pessoal, hoje o programa por você mostrou a Casa das Rosas, que fica aqui no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. E se você quiser mais informações, corre lá no site, estamos mostrando aí tudo para vocês. E não saem daí, porque daqui a pouquinho tem muito mais. Porque aqui a gente faz tudo por você. E aí E aí E aí O que é isso?